Os espectadores, professor, tem aqui algumas questões que me vai dizer se é verdade ou é mentira, com uma explicação rápida. Primeiro, os antibióticos não funcionam no combate ao vírus, ainda não existem medicamentos contra o coronavírus. Isto é verdade ou é mentira? É verdadeiro, isto é, efetivamente não existem antivíricos, isto é, medicamentos que contrariam a capacidade do vírus se multiplicar e transmitir-se a outras pessoas. Muito bem, outra questão, o novo coronavírus só afeta pessoas idosas, verdadeiro ou falso? Não, o coronavírus afeta todas as pessoas, embora quando analisamos os dados que vão sendo publicados, efetivamente as pessoas abaixo de 15 anos de idade foram em menor número, mas ainda assim afeta. A questão das pessoas idosas coloca-se sobretudo... São mais frágeis. E quando analisamos a taxa de complicações, isto é, quando pensamos quem foram as pessoas que em número morreram mais, o que percebemos é que efetivamente são as pessoas acima dos 60 anos, aquelas que tinham outras doenças associadas... Outras com morbilidades. Outras com morbilidades, como se diz, e que morreram mais facilmente em consequência desta doença. Os animais de estimação ajudam a espalhar o novo vírus, verdade ou mentira? Não sabemos. Isto é, à partida, nós ainda não temos uma informação suficientemente objetiva sobre quais são os animais que fizeram a ponte entre, muito provavelmente, um morcego e o homem. Do conhecimento que temos dos outros dois coronavírus, quer no caso da SARS, quer no caso da MERS, efetivamente, os animais domésticos, os peridomésticos, alguns deles contribuíam para a propagação. Se estivermos a falar em gatos e em cães, neste momento não temos nenhuma indicação que nos permita afirmar com rigor que eles não transmitem ou que transmitem. Portanto, não há uma resposta. Não há uma resposta definitiva. Depois, podemos apanhar vírus se formos a lojas e restaurantes chineses, já para descansar o nosso amigo que está aqui, verdade ou falso? Completamente falso. Isto é, o vírus propaga-se de pessoa para pessoa, a partir das vias aéreas ou a partir do contato com superfícies contaminadas. No caso concreto do risco de propagação deste vírus através dos alimentos, pode-se colocar, por exemplo, quando se vai a um mercado de aves vivas, estou a pensar na China, enquanto se vai ao mercado de aves vivas para se comprar a carne para confeccioná-la ou para preparar antes de ser confeccionada. Existe, efetivamente, indicação que, por essa via, a transmissão pode ocorrer por contaminação da carne. Uma cozedura eficaz da carne acaba por destruir o vírus. Muito bem. Depois, devemos usar máscaras para evitar o contágio, verdade ou mentira? Depende. É que hoje em dia parece que toda a gente quase que faz parte, não é? Mesmo que não tenham nada, tudo máscara. É talvez a questão mais importante neste momento que vale a pena clarificar. Isto é, a utilização de uma máscara por pessoas saudáveis que vivem em ambiente saudável. Um pouco na perspectiva de se protegerem contra uma infecção não faz sentido. E os dados científicos claramente nos revelam que o nível de proteção que estas máscaras podem fornecer a quem é saudável é desprezível do ponto de vista do risco de propagação. É interessante. No entanto, a máscara é útil para quem esteja doente, isto é, para quem tenha sintomas, tenha tosse, tenha espeturação, tenha um quadro que precisa de conter aquela nuvem ou aquele aerossol que nós emitimos durante a tosse ou o espirro e, portanto, a máscara aí faz o mesmo que um lenço ou um lenço de papel quando tapamos o nariz e a boca no momento em que espirramos ou tossimos e a máscara faz essa função. E é particularmente relevante quando estas pessoas estão em salas e em ambientes confinados, como é o caso das salas de esperas dos hospitais, de alguns consultórios, dos escritórios, mas aí é quando estão doentes. Muito bem. E isso serve para outras coisas, serve para gripes, normais, ou seja... Exatamente. É uma medida para as infecções respiratórias em geral. Esta particularmente... A última questão, professor, que eu queria fazer todas mas não consigo e peço que seja muito rápida, em caso de suspeita devemos ligar para a linha do Serviço Nacional de Saúde 24? É isso que devemos fazer? Exatamente. Não devemos sair e procurar uma unidade de saúde sem fazer esse contacto prévio, que darão indicações muito precisas sobre a forma como deve ser feita. Eu deixo o número 808-24-24-24. É isto então.